Olá pessoal, hoje eu vou falar aqui a respeito de algo que como nutricionista, eu falo bastante, inclusive aqui no canal, de que é importante a pessoa ter uma dieta prescrita por nutricionista porque o profissional nutricionista vai fazer uma dieta de acordo com as características daquela pessoa. E aqui você vai entender o quanto que isso é verdade, não é só o chamariz para que o nutricionista consiga atrair clientes, pacientes, porque afinal de contas, cada paciente precisa de uma dieta diferente, não é só por isso, é porque realmente é uma verdade, cada pessoa é única e você vai ver aqui, antes já deixa seu like, deixa seu joinha aqui embaixo, quem não conhecia o canal, se inscreva, ative as notificações para você acompanhar os conteúdos que eu posto por aqui. E nada melhor do que, além de falar, eu vou demonstrar também por meio de uma imagem, de um artigo científico, que é essa imagem aí, a fonte está logo aí abaixo, é desse ano, de 2022 inclusive, e essa imagem vai me ajudar a que eu consiga explicar esse conteúdo. Veja, aqui nós temos características, então veja que os indivíduos são diferentes, diferentes, diferentes em que sentido, por exemplo, uma pessoa pode ser mais magra, aí a outra pessoa pode ser mais obesa, um indivíduo pode ter uma idade mais jovem, um outro indivíduo pode estar numa idade mais avançada, na fase ali do que a gente chama de idosos, então é adolescente, é idoso, então os indivíduos são diferentes, os indivíduos podem estar em fases da vida diferentes. Então essa é uma questão que envolve a característica que nos torna único, né? A gente tem semelhanças, mas nós temos também cada um as suas diferenças, as suas particularidades. Então, dito isso, aí vamos para essa outra parte aqui, que é justamente de acordo com essa questão individual, cada pessoa tem um tipo de composição de microbiota intestinal, né? Que aqui é chamado de fenótipo, que é característica. Por exemplo, tem uma pessoa que tem, sei lá, o olho maior, a outra tem o olhinho mais puxado, a outra tem um tom de pele diferente, o cabelo é diferente, a textura é diferente do cabelo de uma pessoa para a outra, então tudo isso é característica da pessoa, né? Nesse caso, alguns exemplos aí, características visuais, que estão na parte externa, então a gente visualiza, mas aqui nesse caso aqui, né, do fenótipo da microbiota, a gente não visualiza com os nossos olhos, mas também é um tipo de característica da pessoa. Nesse caso aqui, só um detalhe, algumas características são nossas, por exemplo, que a gente não muda, outras características a gente pode mudar, então, enfim, mas tudo é característica, resumindo isso, tudo é característica. E aí, essa característica da microbiota, por exemplo, tem uma forte interação com o metabolismo da pessoa, então, se a pessoa vai ter os tecidos como músculo, fígado, tecido adiposo em harmonia, ou será que essa pessoa vai ter um quadro de resistência à insulina, ou será que essa pessoa vai ter um tecido adiposo muito avantajado, vamos dizer assim, que estaria relacionado, por exemplo, com esse indivíduo B, então, esse indivíduo A, provavelmente, ele vai ter uma outra rota metabólica, um outro tipo de composição microbiana, porque se a pessoa é magra ou obesa, já interfere no tipo de composição microbiana. Isso já é um fato bem estabelecido na literatura, de que pessoas obesas tendem a ter uma microbiota mais desfavorável. Então, tudo isso aí interage com o tipo de característica, o perfil do indivíduo. E aí vai entrar também a questão das estratégias nutricionais. Por exemplo, esse artigo fala bastante sobre proteína e fibra, o balanço entre fibra e proteína. Então, por isso que tem aqui isso escrito, mas vamos considerar também todos os macronutrientes, e não só as proteínas, não só os carboidratos não digeríveis, que são as fibras, mas como um todo. As estratégias nutricionais vão ir de acordo com a característica do indivíduo. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de acordo com a minha bagagem de conhecimento. Então, por exemplo, um alimento com carne bovina parece individuar, pode ter um efeito ok, bem digerido, bem aproveitado dos nutrientes, a parte proteica. Agora, essa mesma carne vermelha, quando consumida por um indivíduo B, que tem uma microbiota desfavorável, você pode ter a composição ali de digestão não tão bem aproveitosa. Você pode formar um componente chamado de temal, que é o óxido de trimetilamina, que pode gerar um efeito indutor de aterosclerose. Então, dependendo da característica do indivíduo, você pode ter um tipo de composição microbiana diferente, que pode metabolizar diferente o alimento, trazendo um efeito dietético diferente para o indivíduo. Então, veja como as coisas podem ser diferentes. A gente, às vezes, fica difícil generalizar de que, por exemplo, produtos lácteos, o leite faz bem ou faz mal. Depende. Talvez para uma pessoa saudável, ok, não vai fazer mal. Mas, talvez, para um indivíduo obeso, essas proteínas, esses alimentos lácteos, também ali como a carne, podem fornecer colina, podem fornecer ali substrato, que para esse indivíduo obeso, com essa microbiota obesogênica, vai formar esse TMAO, que tem um efeito aí que eu já mencionei aí, que aumenta o risco cardiovascular. Então, a questão, às vezes, de que um alimento faz bem ou faz mal, depende do indivíduo. Às vezes, para uma pessoa, ela vai metabolizar bem. Para uma outra pessoa, pode não ser tão bem tolerado, não tão bem responsivo, assim, em termos de efeitos. Então, às vezes, pode fazer mal para algumas pessoas e para outra, não. Por isso que a dieta tem que ser realmente individualizada de acordo com cada indivíduo, com cada realidade de cada pessoa. E aí, por exemplo, a questão das fibras, né? Talvez, para uma pessoa A, a gente vai trabalhar com as fibras, para uma questão de manutenção da saúde, para um bom funcionamento intestinal, para um indivíduo A, para um indivíduo C também, né? Para ter um bom funcionamento intestinal, facilitar o processo de evacuação desse indivíduo idoso, sem muito esforço, para que ele não precise ter esse esforço, facilitar a vida dele, a qualidade de vida dessa pessoa, principalmente, né? Se a pessoa já está mais debilitada, com dificuldade de mobilidade. Então, a gente tem que facilitar a vida dessa pessoa, né? E não trazer mais uma situação complicante, né? Que é a pessoa constipada, a pessoa que não tem um intestino que funcione bem. Agora, para o indivíduo B, talvez as fibras sejam pensadas além disso, né? Além de você funcionar bem o intestino, para esse indivíduo B, eu preciso preconizar fibras, a quantidade, o tipo de fibra, para gerar mais um efeito sacietógeno, para poder ajudar essa pessoa a ter mais saciedade, a trabalhar essa questão, às vezes, né? De compulsão alimentar que muitos indivíduos obesos têm, para que essa pessoa consiga emagrecer. Então, vejam que a dieta vai de acordo com o tipo de indivíduo, ou seja, o tipo de dieta, o tipo de distribuição de macronutrientes, de nutrientes, vai ir de acordo com o tipo de característica do indivíduo. Da mesma forma, os outros componentes também, os outros tipos de alimentos, né? Que contém fibras, micronutrientes e tudo mais. Então, a gente pode otimizar, por exemplo, para um indivíduo idoso, determinados alimentos para fortalecer o sistema imunológico, que geralmente tende a dar uma defasada com o envelhecimento. Então, para otimizar esse sistema imunológico, que é importante para todo mundo, né? Deixar o sistema imunológico em dia. Todo mundo tem que ter uma boa alimentação para isso. Mas um indivíduo idoso que tende a estar mais comprometido nesse sentido, talvez otimizar ainda mais e negligenciar de menos o consumo desses alimentos é ainda mais importante. Então, pronto. Eu espero que com isso tudo você tenha conseguido entender. Na verdade, a imagem, né? Ela traz uma explicação e eu fui citando exemplos aí, extras, digamos assim, de acordo com a bagagem que eu tenho para poder exemplificar a imagem. E aí, todo o conteúdo, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe e deixe o seu comentário aqui embaixo. Antes de finalizar, eu vou indicar aqui, ó, esse material, que é um e-book que você pode comprar aqui embaixo na descrição. Tem um link, tá? É só R$ 9,90. É um e-book que você recebe por e-mail. Já tem um produto digital. Aqui eu imprimi para poder mostrar para vocês. E, por exemplo, né? É um material bem lúdico, bem visual. Em uma das páginas, eu falo justamente sobre a questão, né? Do início da dieta. Onde é que a dieta se inicia? Porque eu falei aqui no vídeo sobre isso, né? Sobre dieta, sobre a importância de ter uma dieta prescrita por nutricionista. Então, quando você faz a dieta prescrita por nutricionista, você acerta nesse passo aqui. Porque muita gente tenta fazer uma mudança dietética, né? Por conta própria. E aí, às vezes, a pessoa já começa errado, que é o que eu trago aqui nesse caso aqui, né? No e-book. Já começa errado. A pessoa, às vezes, se ilude, né? Achando que está mudando uma coisinha aqui, outra ali. Está cortando algum tipo de alimento. Mas a dieta em si não está bem estruturada, não está bem equilibrada. A relação de proteína, de fibra e dos macronutrientes não está bem equilibrada, que foi o que eu trouxe aqui no vídeo, né? Às vezes, a pessoa é uma pessoa obesa e ela não está tendo um bom consumo de fibras como deveria, né? Então, tudo isso precisa ser bem equilibrado, distribuído, calculado por nutricionista para que você tenha realmente mais chances de ter uma dieta, de fato, assertiva para a sua saúde, de acordo com as suas características, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua fase de vida. Então, é isso. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho